DJ Vial, tocando no seu coração Luto pra te ter, broto um sorriso sincero Em apenas te ver, razão da minha vida Viver pra você, então vem, minha me Não me deixe morrer por você Você é tudo o que eu queria Porque sem ti eu morreria Me ensinou o que é a vida Coisas boas não são esquecidas, amor Só eu e você Poder nos dizer um sonho que não terá fim E eu sei que não vai me esquecer Jamais irei te deixar morrer Você é tudo o que eu queria Porque sem ti eu morreria Me ensinou o que é a vida Coisas boas não são esquecidas, amor Só eu e você Poder nos dizer um sonho que não terá fim E eu sei que não vai me esquecer Jamais irei te deixar morrer É o MC, eu falo Eu quero de MC Quando te conheci, parei, pensei Meu coração não seguirei Enfim, me apaixonei Aos poucos fui me iludindo E no abismo da paixão eu fui caindo Aprendendo que nem tudo é como o mar Às vezes é ruim você se apaixonar Sem ser correspondido Com todas as forças Luto pra te ter Broto um sorriso sincero Em apenas te ver Razão da minha vida Viver pra você Então vem, me ame Não me deixe morrer por você Você é tudo o que eu queria Porque se em ti eu morreria Me ensinou o que é a vida Coisas boas não são esquecidas, amor Só eu e você Podem nos dizer o sonho que não terá fim E eu sei que não vai me esquecer Jamais irei te deixar morrer Você é tudo o que eu queria Porque se em ti eu morreria Me ensinou o que eu queria Me ensinou o que é a vida Coisas boas não são esquecidas, amor Só eu e você Podem nos dizer o sonho que não terá fim E eu sei que não vai me esquecer Jamais irei te deixar morrer E eu sei que não vai me esquecer